Vera Brasil, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo muito, muito ótimo. Manhã de Setembro é uma série original do Prime Video, que agora está na segunda temporada. E eu andei percebendo, reparando por aí, que não tem muita gente falando sobre essa série. E por isso, eu separei hoje 13 motivos pra você assistir essa belezura. Mas antes, eu vou dar uma sinopse pra contextualizar quem não sabe do que eu tô falando. Essa série vai gerar em torno de uma personagem chamada Cassandra, que é uma mulher trans, vivida pela Lineker, maravilhosa, que é uma motogirl, e ela também é uma cantora da noite, que é apaixonada pela Vanusa. Logo de início, vai aparecer uma mulher chamada Lady, que é vivida pela Karine Telles, com um filho que elas tiveram há alguns anos atrás. E a partir daí, a gente vai acompanhar os dilemas da Cassandra em relação a esse filho que apareceu de repente, aos problemas pessoais que ela enfrenta em relação à carreira, ao trabalho, enfim. E agora, vamos aos 13 motivos que eu separei pra vocês. Uma produção nacional. Muita gente sempre reclama que falta qualidade nas produções audiovisuais brasileiras, mas isso não é verdade, gente. Eu sempre repito isso aqui. O que acontece é que, muitas vezes, a gente não tem conhecimento por conta da própria estrutura do mercado, que falta distribuição, enfim. Mas, agora a gente pode aproveitar porque tá no streaming. É uma série que traz um roteiro super redondinho, sem defeitos. A roteirista é a Alice Marconi, que também é atriz, e ela é uma mulher trans. E vale a gente pensar aqui na importância de ser uma mulher trans na escrita desse roteiro, e muito por conta disso, a gente acaba fugindo de alguns clichês que a gente vê muito por aí, quando a gente tem uma trama que é LGBTQIA+. ELENCO SEM DEFEITOS O elenco de manhã de setembro, gente, é um primor. Eu vou listar aqui alguns dos principais atores, pra vocês terem uma ideia. Só alguns, tá? Lineker, Karine Telles. Aliás, tem um vídeo da Karine Telles, todo especialzão aqui no canal, que eu vou deixar aqui na descrição, pra você saber um pouquinho mais sobre a carreira dela, que é maravilhosa. Tem o Tomás Aquino, Gero Camilo, Linda Quebrada, Paulo Micros, Gustavo Coelho, Neymato Grosso. E na segunda temporada, a gente ainda conta com o Seu Jorge, as Chamantas Chimuts e a Martinalha. Episódios curtos. Os episódios têm aproximadamente entre 28 e 30 minutos de duração. Isto é, dá pra assistir ali naquela pausa do almoço, durante o lanche, maratonar tudo de uma só vez no final de semana, enfim. Aliás, esse é o único defeito da série, na minha opinião, porque acaba tudo muito rápido e você fica com aquele gostinho de quero mais. Representatividade de verdade. Em manhã de setembro, a gente tem atrizes trans, negros, negras, com personagens que são muito consistentes e muito bem desenvolvidos. Eles não estão ali só de enfeite, sabe? São importantes, de fato, para o desenvolvimento da trama. Foge dos clichês. Sempre que temos personagens LGBTQIA+, tem uma tendência daquele cair naquele clichê do sofrimento, da violência, da vida sem nenhuma saída, nenhuma possibilidade de ser feliz. E em manhã de setembro, a personagem da Lineker, por exemplo, é uma mulher trans que sim, ela passa por abusos, sofre preconceitos, mas ela tem muitas camadas que dão um horizonte de que a vida também pode ser bonita. Com amor, com amigos, com a família escolhida. E os personagens negros da série também seguem essa mesma lógica, sem cair naquele clichê da narrativa do negro bandido, negro subserviente, enfim. Esse aqui é um dos pontos mais altos da série e tem a ver com o fato da roteirista ser uma mulher trans. Exaltação da música brasileira. Ao longo dos episódios, tanto na primeira temporada quanto na segunda temporada, tem muita música brasileira boa na trilha sonora. E, inclusive, tem músicas cantadas pelos próprios personagens. Eu vou dar destaque aqui pra Paralelas, do Belchior, que tem uma cena belíssima na primeira temporada da Lineker, que eu nunca mais me esqueci, ela realmente me emocionou, fez eu começar a ouvir a música Paralelas, assim, todos os dias, quase. E na segunda temporada, tem uma cena maravilhosa com o Sr. Jorge, que eles cantam Travessia. É de arrepiar, gente, presta atenção. Você já ouviu falar no dialeto Pajubá? O Pajubá é uma língua LGBTQIA+. E, segundo a Lorelay Fox, que eu assisti num vídeo dela pra me interar mais sobre o que era o Pajubá, ela disse que é uma coleção de gírias do universo LGBTQIA+. E muitas das palavras que são usadas têm origem em Yorubá, que são grupos étnicos e linguísticos africanos. Pois bem, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição, se você quiser saber mais a fundo sobre esse tema, que é um vídeo da Lorelay, que, aliás, é muito bacana, muito divertido e muito educativo, vamos dizer assim. Mas, voltando, na série a gente vai conferir vários diálogos dos personagens que usam esse vocabulário. Maternidade. Manhãs e setembro é uma série que fala sobre a maternidade de uma maneira muito sensível, muito delicada, muito contundente, real, sem fantasia, sem romantização. E aqui a gente tá lidando com a maternidade de uma mulher trans. A Cassandra, no primeiro momento, ela não imaginava que ela teria um filho naquela altura do campeonato. Então, quando ela recebe a notícia de que tem um filho de 10 anos já, isso dá uma reviravolta na vida dela. E ela vai trazer à tona várias dúvidas em relação a isso, sabe? Ela não queria ser mãe, ela não planejava isso. A gente vai se deparar com esses dilemas, sim. E como que ela vai navegando por todos esses sentimentos que vão sendo gerados por conta dessa maternidade inesperada. E é muito interessante ver como que essa maternidade inesperada vem em contraponto com a mãe, que é feita pela Karine Telles, que criou essa criança durante esses 10 anos. E a própria reação da criança quando se depara com uma mãe e não com um pai, sabe? Então, a forma como isso é conduzido, como a narrativa vai se construindo, é muito bonita, é muito sensível. É uma série que, ao mesmo tempo, é leve e profunda. Mesmo a série tratando de temas que são bastante profundos, contundentes, ela consegue trazer as temáticas com muita leveza e humor. Então, você vai se emocionar e você vai dar muitas boas risadas. Eu dei muita risada. E por tudo isso que eu falei, a gente vai ver uma série que vai ter a vida como ela é. Não tem glamourização, sabe? E, mesmo assim, a gente vê essa história sendo contada com muita poesia. Mesmo que, às vezes, ela é triste, mas sempre tem uma beleza. Tem uma beleza na fotografia, tem uma beleza na construção dessas personagens. A gente vê a realidade de pessoas que vivem na periferia, que vivem à margem, que vivem com dificuldades, mas, mesmo assim, elas são retratadas de uma maneira muito humana. E, pra quem não é de São Paulo, é uma série que vai fazer com que você tenha a possibilidade de conhecer um pouquinho do centro de São Paulo, do centro velho, principalmente. E, pra quem é de São Paulo, a gente sempre gosta de ver a nossa cidade, né? Eu sempre gosto de ver a minha cidade na telinha. Na maioria das vezes, a gente sempre vê nas telas a São Paulo dos negócios. E, aqui, a gente vai ver a São Paulo mais underground, do centro antigo. A gente tem uma outra radiografia da cidade pelo viés desses personagens que são mais periféricos. E, por último, e não menos importante, o décimo terceiro motivo pra você assistir essa série é simplesmente porque a gente tem a Lineker, que eu considero, particularmente, uma das artistas mais importantes da nossa contemporaneidade. E ela tá, mais uma vez, indicada ao Grammy. Ela já tinha sido indicada no outro ano. E, esse ano, ela tá concorrendo em três categorias no Grammy, que são Melhor Álbum de Engenharia de Gravação, Melhor Álbum de Música Popular Brasileira, com Índigo Borboleta Anil, e Melhor Canção em Língua Portuguesa. Ou seja, gente, é muito babado ter a Lineker em Manhã de Setembro como protagonista, que é uma série todinha nossa. Espero que vocês tenham gostado. Se você já assistiu, me conta aqui o que você achou dessa série. Se você não assistiu, vai lá assistir Manhã de Setembro, porque não faltam motivos. Aqui tem 13 motivos pra você assistir. Muito obrigada pela companhia. Um beijo enorme. E até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!